Olá, salve, salve! Está entrando no ar o Estação Cultura desta terça-feira, dia 2 de abril, Dia Internacional do Livro Infantil e, como sempre, estamos ao vivo pelo Sinal Digital da TVE. E, no programa de hoje, vamos falar sobre o Cine Sentidos, um projeto que acontece no Instituto Lingue. Também vamos conversar sobre a peça Malone Morre, que faz a segunda temporada em Porto Alegre. E a música de hoje fica por conta do Aloysio Hockenba, o vencedor do Prêmio Açorianos de Música, como o melhor disco do ano para a Dona Maria. Daqui a pouquinho a gente conversa e ouve música. Bom, iniciamos o Estação Cultura falando sobre cinema, um projeto que envolve filmes independentes e experiências sensoriais. Essa é a ideia do Cine Sentidos, que está sendo desenvolvido no Instituto Lingue desde o final de março. Uma vez por mês é apresentado um filme que explora um dos cinco sentidos. Eu converso agora com a Manu Fetter, curadora desse projeto, que tem parceria com a Lora Curadoria de Cinema Independente. Seja bem-vinda mais uma vez a comestação Cultura, Manu. Obrigada. E como é que está sendo esse projeto, que começou no final do mês passado, e a próxima edição vai trabalhar um pouco do olfato durante a sessão. Como é que ele funciona? Isso. A última sessão foi sobre o tato, foi sábado, e a próxima sessão vai ser sobre o olfato. A gente vai trabalhar com a experiência sensorial. A ideia é trazer o cinema e o cinema independente e transcender a janela da tela, de maneira a sentir intervenções olfativas, através de essências variadas e formatos também diferentes de disseminar essências no ambiente. A gente propõe todos os convidados a questionarem o óbvio. Então, a gente conhece esse formato já de cinema 4D ou 5D, mas não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é justamente desconstruir isso, propor como se fosse uma segunda narrativa em cima da narrativa original do filme. Um tom de mistério, de provocação, através do olfato, durante a exibição. Bom, para isso, para cada uma das sessões, tem um convidado que pensa especificamente um dos sentidos para desenvolver durante a sessão, né? Isso, exatamente. Cada sessão vai trabalhar um filme, um sentido, e aí a gente chama um convidado em tom mais de intervenção artística do que de intervenção técnica, né? Por mais que todos os convidados, eles nos ajudam a compor essa costura entre o sentido e a experiência de exibição, visual e sensorial. Nesse caso, é a Alice Oliveira a nossa convidada. Ela tem pesquisado muito essa questão de perfumaria, de como compor essências, e mais num sentido mais artesanal e ritualístico, assim, da coisa. Então, a gente quer trazer também a questão da cultura de essências, de compor essências, de se disseminar maneiras diferentes de se disseminar cheiros, né? Então, desde a parte de incensos, fumaça, vapor, óleos, a gente quer trabalhar com a maior variedade de substâncias possíveis, porque isso também dá esse tom de alquimia, né? Que acaba sendo o composto da convidada. A convidada que propõe essa alquimia e essa parte experiencial também de se vivenciar os cheiros, né? Paralelo a isso, a outra narrativa é a narrativa audiovisual, que dessa vez, qual é o filme? Dessa vez, o filme é o Incompreendida, italiano, da Asia Argento. É um filme que fala sobre uma menina vivendo a sua pré-adolescência e toda a perspectiva do filme, a narrativa dele, é atrelada à perspectiva da criança. Então, o filme, ele é super também visual, com intensidade de cores, uma colorimetria muito legal, uma linguagem ali também, e uma coisa um pouco mais evidente, mais óbvia. Então, a gente quer desconstruir esse óbvio, justamente, através do olfato. Por isso que a gente escolheu ele. E também porque ele trabalha muito sobre a intuição da criança, né? Dessa pré-adolescente. A intuição dela de faro, assim, de sentir mesmo os cheiros das suas emoções, por aí. Bom, e na ideia de curadoria do Lora, não só o filme e não só essa questão sensorial está presente na composição dessa amostra, como também o espaço onde vai ser o filme, vai ser o suporte do filme, a sala, não retirar da sala de cinema é interessante, é importante para vocês, né? Isso. Essa é a nossa ideia desde o início, reconstruir a sala de cinema, expandir ela. Uma para também proporcionar uma outra visão sobre o cinema, né? Sobre essa... a gente brinca bastante a janela da tela. Mas também para a gente conseguir vivenciar uma experiência de socialização, ou seja, um evento de ir ao cinema. E não simplesmente chegar, assistir o filme e ir embora. Então a gente está propondo, com essa programação inteira, intervenções. Nasce antes da exibição do filme, durante a exibição de um filme, sem, claro, atrapalhar a visualização e a experiência mesmo de espectador. Mais como um sentido de complementar isso, né? Trazer uma outra camada, assim, de experiência. E depois também ao final. Algumas das exibições têm essa intervenção também no final para um fechamento, uma reflexão. E não necessariamente um debate, já como tradicionalmente acontece pós-filmes, né? Espaço, por isso a gente já tem bastante a ideia de trazer algo novo. Então o próximo filme é Incompreendido, que a gente já viu imagens ali, o filme de 2014, Daz e Argento, explorando o sentido ao fato. E a convidada é Alice Oliveira, pesquisadora focada em inovação e sustentabilidade. Exibição no dia 13 de abril, a partir das 16 horas. Cine Sentidos, a programação completa lá no site do Instituto Lingue, o www.institutolingue.org.br barra Agenda Cultural. Manu, obrigado pela tua presença aí. A gente segue conversando, porque sempre tem bastante projetos acontecendo com a Lora, certo? Verdade, obrigado. Até a próxima. Bom, e agora nós vamos ouvir a música do Aloysio Hockenbaah, o grande vencedor do Prêmio Assorianos de Música desse ano. Ele ganhou como melhor disco e melhor intérprete no regional, e como melhor disco de todas as categorias, ou seja, o melhor disco do ano para Dona Maria. E hoje ele está acompanhado aqui do Guilherme Fis e do Luciano Fagundes. A gente escuta a música agora e logo depois a gente escuta mais música no segundo bloco, mas também a gente conversa sobre esse disco. Com vocês, por favor. Desde a copa de um sal, há um passarinho que entona, tanto de amor serenar, buscando a voz de quem ama, depois espreita em silêncio. Como bombeando a sentir, mas não escuta a sua amada, onde estarás? Vem te ver, porque eu posso te ouvir, e sentir meu sol não existe. Meu canto soa tão triste, pois não te vi, não te vi. Eu vou te ouvir, porque eu posso te ouvir, Desde a copa de um salto A um passarinho que entona Canto de amor serenata Buscando a voz de quem ama Depois espreita em silêncio Como bombeando a sentir Então escuta a sua amada Chegaste enfim Bem te vi Que lindo poder Te ouvir Teu canto é feito um farol Que veste a vida de sol Meu bem te vi Bem te vi Daqui a pouquinho na Estação Cultura tem mais música. Agora a gente fala um pouco sobre teatro. A peça Malone Morre foi construída no ano passado Para marcar os dez anos do Grupo Cambada de Teatro em ação direta Levanta a Favela. Esse espetáculo de vivência inspirado livremente na obra de Samuel Beckett está de volta. Tem mais uma nova montagem esse ano e eu converso agora com o ator Sandro Marques e com a atriz Pamela Beatriz Bratz sobre a segunda temporada de Malone Morre. Que sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Bom, uma peça que foi pensada para fechar os dez anos ali da companhia. Então uma peça que também faz um pouco de um apanhado do que a companhia vem dizendo nesse tempo todo, né Sandro? É, a gente agora está retornando com essa segunda temporada que é extremamente importante a gente ter conseguido esse fato nesse momento assim porque está tudo tão complicado assim que é uma vitória que está conseguindo reestrear esse espetáculo agora, né? A gente volta com um elenco meio renovado e realmente a gente escolheu esse texto para marcar essa passagem assim dos nossos dez anos, né? Até porque a gente vinha seguindo uma linha ao longo desses dez anos assim que a gente estava enveredando muito por uma violência e uma sexualização extrema assim dos nossos espetáculos, né? Então nesses dez anos com Malone Morre a gente optou por uma linha mais poética, digamos assim, mas porque a própria temática do espetáculo ela envolve uma aura de violência que levou a ser um caminho diferente, né? A gente tem inclusive, por exemplo, o retorno de pessoas que assistiram que consideram até um impacto mais profundo do que nossos trabalhos anteriores, né? Era um trabalho que a gente gostaria de estar fazendo no momento assim para lembrar coisas que a gente já passaram na nossa história e não para coisas que ainda continuam acontecendo, né? Pois é, porque o Malone tem um certo ceticismo, tem um pessimismo, assim podemos dizer, sobre as relações humanas na visão desse homem que está à beira da morte, né? É o esvaziamento das relações humanas, a falta de uma ideia racional que tem um começo, meio e fim. É tudo fragmentado, aí também chega numa questão mais onírica, meio sonho, meio simbólico. Aí quando começa a ir para um determinado ponto, entram outras narrativas, entram outros personagens que começam o diálogo, mas não tem um fechamento, né? Então, é pós-apocalíptico, né? Bom, falando nisso, o próprio espaço, né? O espaço onde vai ser apresentado a peça, ele contribui muito para a narrativa nesse sentido, a montagem de vocês também foi montada lá no ano passado, né? E vai ser montado novamente ali, pensando o espaço também como elemento de narrativa, que exige um percurso. Fala um pouco sobre isso, Sandro. Esse é o primeiro espetáculo, na verdade, que a gente criou para aquele espaço ali, que para quem não sabe é o espaço da Casa Terezinha, que fica ali na Santana, vizinho à Vila Planetário, né? É o espaço onde os grupos, então, que vieram do Projeto Usina das Artes estão agora. É um prédio da Prefeitura, com características bem peculiares, e como a gente criou esse espetáculo lá dentro, e aproveita, com a pegada que a gente tem, assim, do teatro de vivência, né? A gente, então, aproveita bem a própria arquitetura do espaço peculiar, assim, para realizar esse percurso que o Malone segue na trajetória dele, né? Então, essa questão do fragmentado também, o espaço também, espaços diferentes ajudam a fragmentar essa narrativa e tem a incursão de novos personagens em situações diferentes, de acordo com os espaços da casa. Isso, isso. Para o público, ele tem uma sensação de que, ah, em determinado espaço, um ambiente da floresta em outro espaço é a casa, é o quarto, né? Então, a ideia que o grupo trabalha é o público circular pelo espaço. Então, aí tem a narrativa, uma história está acontecendo, daí, quando eles voltam, eles estão num quarto de hospital. E o prédio ajuda bastante isso, né? Porque era uma antiga escola. Então, tem a ideia de instituição, daí a gente pega a ideia da instituição psiquiátrica e tenta transportar o público para essa atmosfera mais claustrofóbica, monocromática, mais fechada, assim. Que tem tudo a ver com esse momento que o próprio Malone passa, né? Que é esse momento de estar esperando a própria morte, né? Na verdade, o texto em si do Beckett, ele é, pode-se dizer que ele é aberto para muita coisa, mas ele é completamente fechado, porque a própria personagem Malone não sabe exatamente quem ela é, né? É como que uma simbologia da humanidade naquele momento que o Beckett escreveu, que se deu conta que a humanidade podia ser extinta de uma hora para outra, né? A própria personagem, então, é como que a representação dessa sensação de vazio da humanidade, de finitude imediata da humanidade, né? Então, mais uma oportunidade de conferir Malone Morre. As sessões dessa temporada começando no dia 6, uma temporada que vai até o dia 27, então tem sessão no dia 6, 13 e 27, começando sempre às 8 horas da noite, no Centro Cultural Casa Terezinha, na Rua Santa Terezinha, 711, ali perto da Vila Planetária, ali no bairro Santana, aqui em Porto Alegre. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Agradecemos. Até a próxima aí, parabéns mais uma vez para a Cambada Levanta Palmeira. Valeu, Donice. Obrigada. Bom, Estação Cultura, rapidinho, faz o intervalo, a gente está voltando em seguida com mais música do premiado Aloysio Hockenbach, mas isso é daqui a pouquinho, é rápido, a gente já volta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva. 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 No violão. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vem, Se inscreva. Se inscreva.